nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova atualização do sxos que seria a versão 2.5.2 e daí já começou a primeira dúvida no site nós temos duas versões 2.5.2 uma está como beta e a outra não uma está como estável né só que isso falando pelo site da tinzecuter que eles têm dois sites a tinzecuter.com e o sxos.com eu até achei quando eu vi e baixei ontem que seria uma versão definitiva nós já sabemos que os cheats estavam dando um pouco de problema dependendo do jogo estava fazendo o jogo funcionar incorretamente então imaginei a versão beta deve ter os cheats e a versão que não é não é aparentemente o tamanho dos dois arquivos são iguaizinhos tá e não vi diferença nenhuma eu escutei alguns amigos falando que para eles os cheats estão aparecendo tá não sei como que a pessoa fez isso mas pra mim tanto a versão beta quanto a versão estável né ou seja as duas versões 2.5.2 estão iguais tá não sentir diferença se alguém viu alguma diferença é pode pôr nos comentários eu sempre atualizo manualmente ou seja eu não uso aquela atualização automática né é quem atualiza se quiser comentar se o teu veio com cheats e da opção do beta ou não pode ficar à vontade será muito útil ali nos comentários é então eu tô usando né desde ontem é muito cedo para dizer se ficou bom não achei nenhum erro a imunante a minha que é a raide né que ela numa partição em separado funcionou perfeitamente os meus jogos estão com todos os saves preservados é a instalação funcionamento funcionou tudo normal tá não senti nenhuma dificuldade para mim aparentemente está tudo perfeito agora se você vai querer mudar para 2.5.2 cabe a você tá daqui alguns dias eu até terei uma resposta melhor se vale a pena ou não para vocês terem uma ideia 2.5.0 e é 2.5 né e a 2.5.1 eu não cheguei a usar eu pus rapidamente só para fazer aquele vídeo do lamplay depois até deixei um pouquinho no console é tinha algumas coisinhas alguns bugs pequenos nada muito sério agora que eu usei bastante a 2.4.1 essa sim eu recomendo mesmo sendo uma versão beta e agora eu estou utilizando a 2.5.2 aqui não está escrito beta e acredito que é para ser uma versão mais estável vou mostrar para vocês como que você faz para atualizar o seu console manualmente caso você tenha interesse para encerrar o vídeo então vamos agora para o computador você vai abrir o seu navegador vai digitar sx.zecuter.com você vai clicar aqui em download a tela vai descer aqui nós vamos ter duas opções o 2.5.2 e aparentemente o mesmo 2.5.2 só que beta eu acredito que foi um erro tá não vi muito sentido nisso então vamos pegar aqui a versão estável 2.5.2 vamos clicar nela repare que automaticamente começou a ser baixado tá ela vai ter 17 pouquinho megas e agora vamos jogar esse arquivo na nossa área de trabalho esse aqui então é o meu cartão micro sd tá e aqui está o arquivo né sxos 2.5.2.zip basta que eu abra essa pasta pegue o boot.dat e arraste em cima desse daqui ele vai dizer que já existe você vai substituir e pronto você já tem o seu console atualizado uma das vantagens do sxos é que a atualização dele é muito simples né e basta que você substitua o arquivo principal né boot.dat vejam que em questão de arquivos lógico aqui são pastas mas em questão de arquivos eu preciso ter apenas o licença.dat e o boot.dat para que funcione o boot.dat pode ser substituído atualizando assim o seu console né na versão do sxos né lógico não falando em versão da nintendo e as outras pastas daí são para aplicativos né e a pasta nintendo que essa sim é criada e controlada pelo console tá nunca deve ser mexida então beleza nós já temos o console atualizado desculpe né o desbloqueio atualizado basta agora injetar o payload.bin ligar o console no desbloqueio e pronto já podemos curtir essa maravilha é eu fiquei muito feliz porque fazia tempo que o sxos só tava lançando versão beta eu acho isso uma tremenda sacanagem ou incompetência né tava havendo coisas muito legais mas lançar beta é algo que a gente não espera de alguma coisa que a gente está pagando né porque quando você compra licença você paga uma única vez só que essa licença ela tem uma promessa né de atualizações constante durante toda a vida útil do console né enquanto console estiver lançando atualizações né então espero que vocês tenham gostado do vídeo quem teve alguma experiência que gostou ou que achou algum erro na versão 2.5.2 não sendo aberta pode deixar nos comentários que vai ser muito bem-vindo um abraço a todos até o próximo vídeo